Olá, pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Vamos apimentar a relação e fazer com que essa pessoa te procure hoje, tá? Ele pode estar onde ele estiver, com quem ele estiver, mas a pessoa vai procurar você hoje, gente, tá? Eu tenho certeza, eu acho que tudo você tem em casa, tá bom? Deixa seu like, se inscreve no canal, comenta aí o vídeo, tá bom? Que com certeza você vai ter respostas, tá? Sempre fazendo com fé, tá bom? E acredite, já deu certo, ó, você vai pegar, tá? Uma calcinha, uma calcinha, no caso, se você for homem, uma cueca. Gente, pode fazer homem com homem, mulher pra mulher. Se não puder, eu falo aqui, tá certo? Então, você vai pegar uma calcinha, tá? Vai colocar no fundio da calcinha, certo? O nome da pessoa, no lado de dentro. Que é aquela pessoa na tua mão, e que ela nunca mais te deixe, então corre e garanta já a sua vaga, tá? Nos trabalhos de amarração espirituais, ou de separação também, tá? No valor de 50 reais cada um. Lembrando que é preciso ter fotos para fazer o trabalho, e eu mando sim fotos do trabalho pra cada um de vocês, tá bom? Então, corre, vem pra cá. No lado de dentro daqui, tá? Do fundilho mesmo, você vai colocar o nome completo da pessoa amada aqui no fundo, tá? E o que é que você vai fazer? Colocou o nome bem bonitinho, com a caneta vermelha, ou uma caneta azul. Nunca uma caneta preta, tá? Colocou, o que é que você vai fazer? Você vai pegar, tá? E vai colocar, passar assim, ó, e pimenta, certo? E você vai dizer, fulano de tal, você vai me procurar hoje, tá? E vai vir apimentado, cheio de fogo, me querendo, me desejando. Você só vai me desejar, tá? E pode pedir mais. Pronto. Você fez isso? O que é que você vai fazer? Você vai pegar a calcinha, vai enrolar, tá? Vai fazer um bolinho e vai botar em um pote de vidro ou pote de plástico, tá, gente? Colocou a calcinha, tu vai colocar sete colheres de açúcar, tá? E vai tampar esse pote, tá? Vai colocar no seu guarda-roupa, nas partes que você coloca as suas calcinhas, sutiã, tá? Se for homem, na parte que coloca a cueca, tá certo? E vai deixar lá. Acende vela, não precisa acender vela, tá? O nome da pessoa com a pimenta, gente, já vai ser o suficiente pra ela tá procurando você hoje, tá? Pra apimentar a relação. E o açúcar que você vai colocar aqui dentro, junto, tem que colocar a calcinha aqui dentro, tá, gente? É pra a pessoa sempre, sempre tá carinhosa e mansa com você, tá certo? Faça qualquer hora, qualquer dia, sempre a sua necessidade, tá certo? Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, faça comentários, tá certo? Deixe comentários aí, que com certeza eu vou responder cada um de vocês. Beijo, beijo e tchau, tchau, meus amados.